André Santos trabalhando com o Guinaldo, Alex Teixeira caiu, pênalti! Pênalti pro Vasco, partiu o Nenê, bateu! GOOOOOOOL! Tu veja mais uma vez! Toca na bola ainda o goleiro do Guarani, Nenê de pênalti! Vasco 1, Guarani 0, por vários ângulos pra você curtir! Mais uma vez lá vem o Vasco, na entrada da grande área tem desvio, olha só o Guinaldo bateu! GOOOOOOOL! E joga muita bola, tem muito talento, abre espaço! André, a finalização toca na marcação e sobra limpa pra Guinaldo! É o segundo do Vasco, são os garotos de São Januário! Eguinaldo, 2 pro Vasco! Na frente, 2x0 o Vasco em cima do Guarani, bola fechada na pequena área! GOOOOOOOL! No cruzamento fechado, gol contra! Edmar contra! É o primeiro gol do Guarani! Esquerda da Macaca, Arthur vem o levantamento, pra Wallison! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Macaca! Da ponte! De Wallison, 25 a camisa dele! A jogada do lado esquerdo, do lado do Arthur, eu tô falando que vai ter pesadelo! Autorizado, Elvis! Em levantamento, primeiro pau! GOOOOOOOL! Da Macaca! Do artilheiro! De Luca, 10 a camisa dele! Zagueiro aqui, o Léo Pereira, tenta o cruzamento, é bom pra área, pintou! Bota lá dentro, 1 para o time do Flamengo, 0 para o Gabigol, recebeu de primeira pra fazer! Mas botando no fundo do gol! Filipe, ajeita pela direita, Gabigol pra Pedro, passou, olha o gol! Aaaaaaah! Bota lá dentro, Pedro! A gente vai bater dali, Vidal, Gabigol, Pedro! Ouça! Não tem nervosismo, não tem ansiedade!